Quais tantos news não estrago nada Não estrago nada Mas não encontrei a sorte no resto do outro Construí um castelo, um terreiro abandonado Aqui é só você, não a outra Oh, 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 oh Fiqueiro pra sempre, pra sempre Vou rezar na mochima pra nunca te perder Oh, 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 oh Mesmo na pobreza vou te girar Quais tantos news não estrago nada Fiqueiro pra nunca te perder Mesmo na pobreza vou te girar Minha pequena, minha bebê Amendo com o sol Minha pequena, minha bebê Amendo com o sol Amor, caí na tua rede Moriam, minha única verdade Se me chamarem de poeta Minha pequena, minha bebê Minha pequena, minha bebê Minha pequena, minha bebê Minha pequena, minha bebê Amendo com o sol Amendo com o sol Minha pequena, minha bebê Minha pequena, minha bebê Amendo com o sol Minha pequena, minha bebê Minha pequena, minha bebê Quais tantos news não estrago nada Minha pequena, minha bebê 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 A CIDADE NO BRASIL